E aí pessoal, beleza? Aqui é o TT. Pessoal, olha só, hoje eu vou usar essas madeiras aqui ó, eu tenho duas tábuas, essa aqui é a madeira de araucária, tá? Essas aqui já são madeiras reaproveitadas num outro projeto que eu tinha feito, então sobrou, tá? Eu tenho duas tábuas aqui, elas já estão desengrossadas já, e nós vamos pegar e vamos dividir ela no meio para a gente depois começar a fazer a montagem, tá? Então eu tenho essas duas tábuas, vocês podem usar a tábua que vocês quiserem, cedro, pinos, tá? Então vamos primeiro dar um acabamento nela e depois vamos começar a montar. Então pessoal, essa minha tábua, ela tinha 18 centímetros de largura, eu tirei duas, dois pedaços, né? Com 8 centímetros, aí eu consegui deixar as duas bem parelhinhas, teve uma pequena sobra, mas isso aí faz parte. O meu coletor de pó, como eu tô mostrando para vocês, eu não tenho a entrada certinha dele, porém eu consigo adaptar. Então não é que, por a gente não ter as coisas, a gente às vezes não consiga utilizar. Por mais que seja ali um pouco enjambrado, funciona muito bem, não tem nenhum perigo e eu consigo coletar todo o pó, o que faz com que a minha marcenaria sempre esteja bem limpa, tá pessoal? Essa madeira de araucária, ela é uma madeira bem legal de trabalhar, ela é uma madeira um pouco difícil de trabalhar nas partes do nó, tá? Onde tem os nós ali, ela é um pouco mais complicada, mas de resto, é uma madeira muito boa, é uma madeira bem resistente, tá? É um pouco difícil de achar no mercado, mas se tu achar, vai ser bem legal de trabalhar, ela tem uma coloração bem bonita, tá? Depois de passar ali na serra, também cortei todas as peças do mesmo tamanho na minha serra meia-esquadria, essa serra meia-esquadria da Bosch, tá? E depois a gente já partiu para a montagem, vocês estão vendo, ficou quatro peças pequenininhas assim, mas bem legais. E agora a gente parte para a montagem, que vai ficar um projeto bem legal. Aqui então agora nós temos quatro peças, elas têm ó, 28,5 de comprimento por 8 de largura e 3 de espessura, um pouquinho menos, 2 milímetros do que 3 de espessura, tá? Todas as peças têm o mesmo tamanho. E vocês podem fazer de dois, podem montar de dois tipos, é diferente projeto, pode ser tanto esse aqui, tá? Que tu coloca duas madeiras por dentro ou duas madeiras por fora, tá? E aí a medida, ó, se fosse nesse formato aqui, a medida ficaria 28, tá? Por 23,5. Mas eu vou fazer da seguinte forma, sempre intercalando, tá? Aqui fica pelo lado de fora, aqui pelo lado de fora, aqui pelo lado de dentro e aqui pelo lado de fora, tá? Ó, aí a medida fica 26 por 26, beleza? Aí eu acho que fica mais bonito, tá? Fica um design mais bonito dessa forma, então eu vou fazer assim. Olha só, pessoal, como a minha madeira, ela tinha 3 centímetros de espessura, eu fiz uma marcação, primeiro em 1,5 centímetro, tá? Que vai ser a parte aonde vão ser feitos os furos para colocar os parafusos, depois as cavilhas. E depois eu usei esse esquadro grande aí da Miles Craft pra fazer um risco e a gente fazer a marcação aonde vão ser feitos exatamente os dois furos. Então, eu fiz a marcação em 2,5 de cada lado, ó, tá? Vocês conseguem ver certinho. E aí depois é só fazer em todas as tábuas, em todas as peças, pra que fique a marcação na mesma distância de todos os furos e isso faz com que a peça fique com um detalhe mais bonito. Quando tu faz os furos meio aleatórios, às vezes acaba se tornando um pouco esquisito, né? Porque eles ficam disparelhos, então sempre é bom fazer essas medidas e deixar elas todas com o mesmo tamanho. Eu usei pra fazer os furos essa broca escariadora, tá? Usei elas porque eu uso as cavilhas desse tamanho, então fiz os furos com ela e usei a furadeira que a Angato Máquinas nos enviou, essa furadeira da Uesco, uma furadeira muito boa. Usei ela pra fazer os furos e essa broca, ela nos facilita muito, pessoal. Facilita muito porque tu já faz o furo, já faz o buraco pra colocar a cavilha, depois é só fazer o trabalho de montagem ali, o que facilita muito. Não precisa estar fazendo os furos com uma broca, depois trocar, colocar outra broca pra fazer esse leve rebaixo, né? Isso facilita muito, é muito bom ter na marcenaria essas ferramentas. Feito isso, pessoal, agora aqui tá pronto. Eu vou colocar uma madeira aqui na parte do meio. Então essa tábua aqui é uma tábua agora de cipreste, tá? É uma madeira bem clarinha, bem leve. Ó, vocês podem ver que ela tá bem mais alta, então eu vou ter que tirar aqui e vou ter que deixar em 8 centímetros também, tá? Então vamos lá pra serra de bancada e vamos tirar uma fita aqui pra deixar em 8 centímetros. E essa vai ser a madeira que a gente vai usar, né? Que nós vamos fazer os cortes pra gente encaixar as facas depois. Como tu faz a medida pra tu saber aonde vão ser os cortes? Tu pega a madeira, como eu vou fazer 4 cortes, eu pego o comprimento da madeira e divido por 5. Sempre divida, sempre faça a divisão com um número a mais do número de cortes que tu vai fazer. Que aí tu vai saber sempre certinho a medida de cada espacinho no meio. Então ali ficou em 5 centímetros, 5,2 centímetros, tá? Então todos os cortes vão se encaixar perfeitos, eles vão ficar com a mesma distância. Sempre que tu for fazer essas medidas e tu precisa dividir, tu pega o comprimento total da peça, pega o número que tu vai fazer de cortes e aí tu acrescenta 1. Então, por exemplo, eu vou fazer 4 cortes, eu peguei a medida total e dividi por 5. Que aí tu vai saber qual o espaço certinho de cada corte. Feito os cortes, pessoal! Agora é aquele momento da gente ver se a madeira vai encaixar aqui no meio. Então vamos ver se as nossas habilidades estiverem aumentando e ele vai entrar fininho. Aí, pessoal! Olha só! Certinho, galera! Tá? Agora a gente só regula aqui a altura que a gente quer fazer. O bom aqui, pessoal, é, por exemplo, se vocês fizerem para determinada, vocês vão fazer para um estilo de faca. É bom que vocês coloquem aqui no meio e vocês meçam para ver o tamanho certinho que está ficando, tá? A altura que o cabo vai ficar aqui, que a lâmina vai ficar aqui. Então, na maioria das vezes é o seguinte, ele fica nessa forma. Então, o cabo, como o cabo é sempre menor, né? É a menor parte dos facões, a gente deixa aqui o espaço menor e a parte de baixo a gente deixa maior que a parte da lâmina. E aí vai ficar assim, ó, tá? Então, eu vou medir aqui, ó, só certinho para eu poder prender dos dois lados. Então eu vou deixar aqui com 8,5 e aqui no outro lado com 8,5 também, tá? Aqui, galera, essa aqui é uma dica bem legal. Olha só, esse aqui é um serrote para cortar cavilhas. Deixa eu mostrar mais de perto para vocês aqui. Olha só, ele é muito bom porque vocês conseguem, ó, dobrar ele, galera. Então, quando tu vai cortar uma cavilha, tu consegue colocar em cima da madeira, dobrar e aí tu pode cortar. E os dentinhos da serra dele, ó, são bem pequenininhos, tá? Ele corta muito bem. Tá aí uma dica top para quem quiser trabalhar na marcenaria e quiser fazer encaixes aí com tapa furos ou colocar cavilhas, tá? Um serrote bem legal. E para finalizar aqui o projeto, vamos usar a nossa lixadeira rota orbital, a nossa guerreira aqui da Devalte, com uma lixa grão 180, tá? Como essa madeira, ela já foi desengrossada, ela está bem parelhinha, eu vou usar essa lixa já 180 para dar um acabamento final. Se a madeira de vocês for bruta, vocês podem começar aí com uma lixa grão 80, 100, 120, tá? E aí vocês vão depois aumentando aí o número de grãos para vocês conseguirem deixar a peça perfeita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E então galera, olha só que legal que fica, pessoal. Eu estou usando uma faca, tá? Era o que eu tinha aqui e até pelo tamanho um facão nem ia caber, mas olha só, vocês podem fazer mais riscos aqui. Eu fiz só quatro, tá? Para deixar um design, mas vocês podem colocar aqui, daria para colocar pelo menos uns oito. E depois é só pegar e prender na parede, ó, na sua casa vai ficar sensacional. Para pôr num canto numa cozinha, é... para vocês sempre terem em mãos, né, as facas ou facões de vocês, tá? Vocês podem fazer de diferentes tamanhos e vocês podem pegar na hora que forem fazer, vocês já podem ter, por exemplo, se vocês forem fazer um facão, já tem o facão em mãos para vocês conseguirem medir o facão e fazerem o projeto. Então galera, o projeto de hoje é esse, eu não vou aplicar verniz, eu coloquei as cavilhas aqui, tá? Na cor de cedro, tá? Depois quando eu passar vai abrir uma cor mais avermelhada, mas um projeto bem simples, bem legal de ser feito, um projeto muito fácil de ser feito, né, pessoal? Eu usei poucas madeiras, usei pouco material para fazer, o tempo foi relativamente rápido de se fazer. Se tu já tiver as madeiras cortadas em tua casa ou já tiver madeiras prontas, tu consegue fazer esse projeto aí em 20 minutos, mais ou menos. Então dá para fazer uma boa quantidade, tu pode sair para vender ou abrir a tua loja online. Hoje é muito fácil tu abrir uma loja online, eu tenho a minha, a gente está sempre vendendo coisas lá, tá, pessoal? Então se vocês quiserem saber mais também sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu posso estar dando dicas e ajudando vocês, tá? Outra coisa, pessoal, eu sempre, nos meus vídeos aqui, eu agradeço sempre a Deus pela oportunidade de apresentar projetos novos para vocês. É isso que me motiva a cada dia, Deus sempre me dá novas ideias, sempre me dá forças, renova minha esperança a cada dia. E eu agradeço muito a Ele e agradeço muito a vocês que têm me ajudado bastante, pessoal. E deixo a dica, para quem quiser começar algo novo, coloque sempre Deus à frente, Jesus Cristo, Espírito Santo, que Ele vai estar auxiliando vocês em toda a caminhada, por mais que às vezes a gente tenha algumas pedras no caminho, se nós colocarmos Deus à frente, nós sempre vamos saber a melhor forma de resolver. E se tu não souber, pergunte a Ele que Ele vai saber e vai te auxiliar. Ele deixou o Espírito Santo para nos auxiliar em tudo que nós fizermos. Então, se tu tiver algum problema, alguma dificuldade, ore para Deus, peça que o Espírito Santo te auxilie, que o Espírito Santo te dê as visões para tu ter a melhor caminhada, para tu conseguir sair dos problemas e achar novas formas de ver a vida, novas formas de achar novas fontes de renda, novos trabalhos, independente do que seja que tu esteja passando, peça sempre a Deus o auxílio do Espírito Santo, que Ele vai estar te auxiliando. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês fiquem todos com Jesus e até o próximo vídeo, pessoal!